A CIDADE NO BRASIL Parece muito como um rato do campo, só que bem maior. Pelo marrom, barriga branca, olhinhos bem redondos, mas as semelhanças param por aí. Os ratos gafanhotos são bem incomuns e são objetos de interesse para pesquisadores de animais. Essas criaturinhas peludinhas são encontradas nos desertos ásperos da América do Norte. Eles marcam seu território na natureza e monopolizam uma área de 25 hectares. Eles não constroem suas próprias casas, mas confiscam as casas de outras criaturas. Eles não levam o nome de ratos gafanhotos porque pulam, mas porque eles comem muitos gafanhotos. Na verdade, os cientistas descobriram que os ratos gafanhotos são os únicos ratos que são puramente carnívoros. Eles caçam muito parecido como gatos ou duninhas, perseguindo sua presa de modo predatória. E quando eles dão o bote, eles são ferozes, e às vezes até atacando cobras, escorpiões e centopeias. E quando um rato gafanhoto entra em uma batalha violenta, com uma cobra ou um escorpião, ou uma centopeia, eles podem ser mordidos ou ficados várias vezes. Mas o que os pesquisadores acharam incrível é que eles percebem quando são mordidos. De certa forma, eles se sacodem depois da mordida, convertendo o tóxico do veneno em analgésico. Eu acho que você pode entender por que essas informações são de interesse para os cientistas, que estão tentando descobrir novas maneiras para as pessoas lidarem com as dores crônicas. Uma das características mais intrigantes dessas pequenas criaturas é que quando estão defendendo um território ou comemorando uma vitória sobre um adversário, eles jogam a cabeça para trás e colocam para fora um uivo de fazer a terra tremer. É um uivo de rato. Confira! O rato gafanhoto não é o único membro da criação que pode sobreviver em contos com predadores venenosos. Em Lucas 10, 19 diz, Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não precisamos ser o maior e mais forte para derrotar o inimigo e colocar para fora aquele uivo de vitória. Quando Deus chamou Davi para ser o rei, nenhum humano poderia imaginar que ele era capaz. Ele era jovem e insignificante. Por fora, parecia que não havia grandeza nele. Mas quando Deus olhou seu coração, ele viu coragem, humildade, paixão e amor. Davi não era perfeito, ele cometeu erros. Mas pelo poder de Deus, ele foi capaz de derrotar gigantes. Amigos, Deus não pretende que você viva o resto da sua vida com medo, tremendo como um rato de campo. Se Deus pode pegar o rato gafanhoto e dar a ele coragem para lutar com cobras, escorpiões e cetopeias, se Deus pode colocar no coração de Davi a coragem para lutar com os gigantes como Golias, então ele pode te dar essa mesma coragem. As escrituras dizem que Deus não te dará o espírito de medo, mas de poder, amor e saúde mental. E ele pode te dar paz no coração, quando você convida o príncipe da paz em seu coração. Faça isso agora mesmo. Faça isso agora mesmo.